Bom, assunto muito importante, alguns assuntos muito importantes para a gente falar hoje. O primeiro deles é sobre o que e como estudar. E quando a gente está falando de estudos, em especial para a arquitetura, é muito importante que nós tenhamos, antes de mais nada, estratégia. Que o estudo para a arquitetura é um pouquinho diferente. Você não vai, por exemplo, estudar com viés de quem vai efetivamente implementar, por exemplo. Você não vai estudar um padrão de projetos pensando que você vai ser a pessoa que vai codificar aquele padrão, por exemplo. Você vai precisar estudar com viés de quem vai direcionar. E tudo bem, é claro que é importante você também ter experiência. É claro que é importante você também, algumas vezes, colocar a mão na massa ali, experimentar, fazer POCs com padrão. É importante, sim. Mas ao estudar como um arquiteto, ao avaliar uma tecnologia, um padrão, uma abordagem como um arquiteto, você precisa ter essa visão mais abrangente, uma visão mais estrutural. E a gente vai falar sobre isso. Porque não adianta nada você conhecer muito aquela tecnologia, aquele padrão, aquela prática. E na hora que você vai para o dia a dia mesmo, vai direcionar, pedir para um time executar, ele estar fora de aderência com os requisitos daquela empresa, daquele projeto, daquele negócio. E acontece bastante. Eu tenho um amigo que fala que algumas pessoas sofrem de paternite, que tentam colocar todos os padrões de projetos em uma solução. E aí o que acaba acontecendo? Você coloca uma complexidade muito alta no código, o que vai trazer ali para o teu time de desenvolvimento mais dor de cabeça, não menos. Então é importante ter essa visão, ter essa sensibilidade na hora de estudar, para ter essa capacidade de linkar o que você estudou com as suas oportunidades de aplicar de forma correta os padrões, as práticas, as abordagens, as tecnologias e tudo mais. Tá bom? Bom, introdução feita, vamos falar então um pouquinho sobre estratégias. Então antes de mais nada, pensando em estratégia, a gente tem aqui o que você deve estudar, tá? O que você efetivamente deveria pensar em estudar. Muita gente vai na crista da onda ali e tenta colocar, por exemplo, no Kindle dele ali, na lista de estudos, o que está na última tecnologia, o que tem de mais moderno, o que está todo mundo utilizando. E qual é o problema de fazer isso, né? Que muitas vezes você, na tua empresa, no teu trabalho, você não vai ter a oportunidade de colocar. Se você tiver, bacana, mas se você não tiver a oportunidade, vai ser um conhecimento que talvez fique na gaveta, tá? Então você vai ter um grande esforço para aprender, para estudar aquela tecnologia, padrão, prática, e não vai aplicar, tá? E o fato de você aplicar algo que você estudou vai fazer uma diferença muito maior do que só estudar, entendeu? Então, assim, se eu pego algo para estudar e consigo colocar em prática o meu dia a dia, eu não só estudei, mas eu também ganhei experiência comprovada naquilo que eu estudei, entendeu? Então, como é que você faz para estudar algo dessa forma? Você olha para as oportunidades que você tem no teu dia a dia. Imagine que você está trabalhando em uma empresa e ela vai aplicar um determinado padrão de projetos ou vai precisar de uma determinada tecnologia, precisamos de um identity provider, qual nós vamos colocar, né? E aí, nesse contexto, você pode estudar algumas tecnologias ou esperar sair ali a deliberativa de qual vai ser, né? E estudar aquela tecnologia, entrar no detalhe, né? Se aprofundar naquele tema. Ah, eu vou colocar um padrão novo na empresa, né? Eu vou começar a adotar práticas de microcomponentização, né? Eu vou trabalhar com micro serviços, por exemplo, ou micro front-ends. Então, eu pego para estudar isso, né? Se a empresa já está com o norte de começar a utilizar aquela abordagem, por exemplo, estuda aquela abordagem. Porque você vai ter muito mais oportunidade, né? De colocar a mão na massa naquela tecnologia, naquele padrão, naquela abordagem. E de brinde, a sua relevância aumenta. Porque as pessoas vão olhar para você como uma pessoa que está preocupada com as coisas que a empresa está olhando, está preocupada também. Então, o seu alinhamento de estudos, se você fizer esse alinhamento com a sua empresa, sua relevância aumenta dentro dela. E você, de brinde aí, ganha a possibilidade de colocar em prática o que você estudou, tá? Então, assim, gastar esforço com algo que você talvez nunca coloque em prática, é terrível, tá? Então, é importante que você priorize os seus estudos. Bacana? Aí eu tenho um ponto aqui, que é como que você prioriza os seus estudos, né? Eu gosto daquele teorema do Eisenhower, né? Que ele tem o ponto do que é urgente e importante, né? Do que só é importante, do que só é urgente e do que não é nem urgente nem importante. No caso de estudos, né? O que eu considero? O que é urgente e importante para mim? Basicamente, são os pontos que eu não conheço ainda, né? E que o meu time vai utilizar no dia a dia. Ele vai precisar, ele já está utilizando, talvez ele já saiba ou não saiba ainda, já está utilizando no dia a dia e eu ainda não sei, né? Principalmente se isso é estrutural, é tipo um padrão, é uma abordagem, né? Padrão pode ser um padrão de arquitetura, pode ser um padrão de projetos, um padrão de design. Existe diferença entre os tipos de padrões, tá? E efetivamente, é importante você priorizar, né? Então, o primeiro é o que é estrutural, ou seja, padrões, abordagens, né? Por exemplo, vamos trabalhar com DevOps, vamos aplicar práticas DevOps no projeto e eu não conheço nada de DevOps. Bacana, preciso me aprofundar, tá? O segundo ponto aqui, o segundo nível aqui de prioridade que eu coloco, né? Então, relembrando, o primeiro é algo que eu ainda não domino, que é estrutural e que o meu time, talvez, se o meu time estiver já utilizando, vai para o topo da minha lista, porque é aquilo que eu preciso urgentemente me terá para conseguir acompanhar um time, né? Se não é algo estrutural, ele cai para a segunda, né? Vamos supor que é algo só, por exemplo, uma tecnologia nova, um framework novo. E todo o meu time já está utilizando, a equipe tomou a decisão ali de começar a utilizar aquela tecnologia, talvez não seja estrutural, seja só uma biblioteca diferente ali de acesso a filas, enfim, né? Mas não é, poxa, ou componente arquitetural. O componente é uma tecnologia ali, uma biblioteca, tá? Ou então alguma outra coisa, alguma outra tecnologia que não é primária, não é a principal. Então, o time já está dominando aquilo e eu não. Ou já está aplicando e eu não. Então, é o segundo nível de prioridade, tá? O terceiro nível de prioridade é... Desculpa, isso que eu falei é o terceiro nível de prioridade, acabei misturando. O que o time já está utilizando e eu ainda não sei o terceiro. O segundo é o que é importante, estrutural, tá? Eu vou fazer uma revisão porque ficou um pouquinho complicado isso. Desculpa, eu me confundi aqui na prioridade. Mas é isso, olha. O primeiro é o que é urgente e importante. Ou seja, é estrutural, o time já domina e eu ainda não. Então, isso daí é o primeiro, é o mais importante. O segundo é o que é estrutural, é importante, né? Para eu trazer para o projeto e eu ainda não domino. Não necessariamente a equipe já está andando com aquilo, mas é estrutural, é importante e eu não domino, tá? Então, é o segundo ponto que eu vou focar. É um padrão, é uma abordagem, é aquilo que eu falei que é estrutural. E aí sim, o terceiro é algo que não é tão importante, não é estrutural, mas o time está avançando e avançando rápido com aquele padrão, com aquela tecnologia, que de repente não é algo estrutural, tá? Não vai fazer uma diferença tão grande para o projeto que se errar ali, acabou o projeto, né? Mas é algo que, enfim, a equipe já está dominando ali e você ainda não, tá? E o resto, todo o resto, eu levo para o final da fila, tá bom? Isso é estratégia de priorização de estudos. Toma cuidado com isso, parece que é um ponto bobo, mas muita gente erra aqui. Na hora de falar, poxa, eu vou montar o meu plano de estudos. E coloca no plano de estudos o quê? Coloca as últimas tecnologias ou sai colocando tudo a esmo? Sai colocando de qualquer forma ali, ah, isso eu não sei, eu vou colocar para estudar. E sai estudando. Pior do que isso é não ir até o final, tá? Pegou algo para estudar? Pega, foca em uma coisa por vez, né? E vai até o final, faz bem feito. Estudo, é bacana você pegar do começo e até o final focado. Poxa, a literatura é chata, ficou complicado aqui no final. É aonde está complicado que é o bacana, tá? Que é o ponto que você mais deve colocar energia. É ali que você se transforma. Aonde é fácil, não te traz transformação. É aonde está difícil, tá? É aonde dói. Poxa, você não consegue entender, tem que ler de novo. Ler de novo, tá? Isso é o mais importante aí. Começar e ir até o final. De novo, parece bobagem o que eu estou falando, mas é importante. Tá bom? Bom, outro ponto fundamental. Mindset de arquiteto na hora que for estudar, né? Que a gente já começou a falar sobre isso. Então, como que eu estudo? Como que eu organizo o meu estudo? Depois que eu já priorizei, né? A gente passou por isso, priorizamos, já temos o mindset de que temos que ir até o final. E agora, né? Como que eu estudo? Eu já sei qual é a tecnologia, o padrão, a abordagem que eu vou estudar. Vou começar a ler agora. Como que eu estudo? Bom, um arquiteto, ele precisa saber comparar, ponderar o que ele estudou para saber se vale a pena ou não colocar no projeto. Não é simplesmente, pô, estudei e tal padrão, vou colocar. Não. Você precisa conhecer mais profundamente. Então, a primeira coisa que você precisa saber, tá? Anota aí. É motivação daquela tecnologia, daquela abordagem, daquele padrão. A motivação, o porquê que ele existe. O que tipo de problema ele resolve, tá? De que época ele é? Ah, é de uma época muito antiga, né? Da época de orientação a objetos. Lá no comecinho da orientação a objetos, mas continua fazendo sentido até hoje? Continua. Legal. Então, vamos estudar essa tecnologia e vamos entender o porquê dela. E que tipo de problema ela resolveu quando ela foi concebida, tá? Depois disso, nós temos aqui entender os prós e os contras. Todo padrão, toda tecnologia, toda abordagem tem prós e contras. Não existe uma tecnologia que não tenha um problema. Não existe, tá? Não existe uma abordagem, não existe uma técnica, nada que não te traga um contra. Sempre tem. Sempre tem os pontos positivos e os pontos negativos. Muitas vezes, pela paixão de quem escreveu o livro, o material, você não vai achar no próprio livro ali os principais pontos negativos. Mas com o trabalho de pesquisa adicional, você encontra. Você vai achar pessoas que, empresas ali que tentaram colocar aquela tecnologia em prática e não conseguiram. Ou que tiveram dores. Que dores que elas tiveram, né? Então, isso é importante. Prós e contras, sempre. Principalmente os contras. Ah, você é do contra, Pisele. Não, não sou. Mas os contras é mais difícil de você achar, principalmente na literatura oficial, tá? Então, busque os contras, porque eles vão ajudar muito você na hora de tomar a sua decisão de aplicar ou não aquele padrão, aquela tecnologia, aquela prática. Tá bom? Outra coisa, ainda indo nessa linha de prós e contras. Avaliar cases de sucesso. Então, tenta achar quem aplicou bons cases com aquele padrão, com aquela técnica, com aquela tecnologia, novamente, né? Quem aplicou? E como que aplicou? Foi na plenitude? Foi só uma parte? Fez direitinho mesmo? Isso vai trazer pra você maturidade da tecnologia, do padrão, da abordagem. Entendeu? Você vai entender, poxa, aquela empresa, de que segmento ela é? É do mesmo segmento que a minha empresa, de outro segmento? Que tipo de problema ela resolveu com aquele tema que você está estudando? E olha o contrário também. Case de insucesso. Cases de problemas. Eu tive dores que eu resolvi, né? Com aquele padrão, com aquela tecnologia, tá? E entende também circunstâncias, do porquê que eu tive aquelas dores. Era o mesmo negócio que o meu? Era a mesma dor? Era um problema que eu tinha aqui de volume, que eu resolvi? Então, o problema, ele precisa ser semelhante, tá? Aliás, assim, não é que ele precisa ser. É que se ele estiver mais próximo do teu mundo, é mais fácil de você acertar, né? É um ponto que você conta ou desconsiderar. É um ponto que você acaba conseguindo mais riqueza de informações, tá bom? Então, nós falamos sobre as dicas aqui, estratégias principais para estudo, tá? Acho que faltou só um ponto aqui, que seria efetivamente, a gente falou já dele, mas muito superficial, né? O melhor é beber da fonte. Sempre procure o livro do autor, da pessoa que criou aquela abordagem, aquele padrão, aquela tecnologia, a empresa que criou, tá? Por que isso? Vai fazer uma diferença muito grande você pegar diretamente a informação daquela pessoa que criou. Ela vai te trazer detalhes que estão na cabeça dela, né? A motivação da criação veio dela. Então, é muito mais rico você pegar a informação de uma pessoa, do autor, né? Do dono daquilo, da pessoa que criou, idealizou, do que pegar de alguém que leu, interpretou aquilo e depois fez um segundo material, um terceiro material. É ruim? Não, não é. Mas para você aprender a primeira vez que você vai ter o contato com aquela tecnologia, com aquela abordagem, o melhor é você pegar o material oficial, o original, tá? Então, beber da fonte aí é algo que faz uma diferença bem grande também. Porque às vezes, sempre é assim, na verdade. A gente enviesa, né? A gente coloca ali, poxa, o que eu gostei, eu coloco mais soco, eu coloco mais energia para explicar e tudo mais. E às vezes, o teu problema, né? Ele pode estar direcionado a algo diferente, né? Que não seja aquilo que, onde o outro autor ali colocou força, né? Colocou energia. Bom, eu vou passar agora para vocês algumas recomendações de o que estudar, tá? E aí, uma parada que é importante, né? Para a arquitetura de software, de soluções, é muito importante a gente aprender padrões, tá? E talvez o que eu falo aqui pareça ser, assim, o mais comum, mas, assim, é realmente importante, tá? Essa literatura que eu vou passar aqui, ela é a mais famosa de mercado e, de certa maneira, é o que você mais vai ser cobrado, tá? Então, para ser, assim, realmente assertivo no estudo, vou te passar material para estudar que você vai ter dificuldade de aplicar, tá? Eu vou te passar o mais fácil, o que mais tem no mercado, tá? Então, o primeiro de todos que nós temos aqui, tá? Na nossa lista de recomendações, são os padrões de projetos do Goff, tá? É, assim, a maioria deles são muito famosos e muita gente nem sabe que está aplicando um padrão de projeto. Então, por exemplo, algumas pessoas falam, ah, coloca um proxy ali, bota um facade lá, né? Ah, aqui eu estou usando uma factory. Muitas pessoas não sabem que isso são padrões de projetos do Goff, que tem um viés mais forte para a orientação a objetos. Na verdade, ele é para a orientação a objetos, tá? Não é nada diferente disso, não. Então, outras paradigmas de programação, é comum a gente ver também pessoas aplicando padrões do Goff lá. Por exemplo, com programação funcional. Eu já vi pessoas aplicando um facade, um singleton com programação funcional também, já vi, tá? Então, acontece bastante, vai ser, vai te enriquecer muito. E, de novo, eu sei que é uma literatura lá de trás, mas ela vai te enriquecer bastante, tá? Você vai entender como isso faz sentido até hoje. A segunda dica aqui de literatura é a do Eric Evans, tá? De DDD, também extremamente conhecido, extremamente utilizado. E muita gente morre na metade do livro. Chega ali no... Às vezes chega até os mais guerreiros ali, que eu já vi. Chega no capítulo 9, um ou outro que vai realmente até o final. Leia até o final, é um livro fantástico. Muito top. Vale muito a pena, muito a pena mesmo. Eu adoro esse livro. Ele é muito bom, tá? Aí eu vou te fazer uma recomendação pra você, um pouquinho mais das antigas, né? Do Martin Fowler. Não que DDD também não fosse, né? Mas o Martin Fowler é um autor, assim, fantástico. Assim, dá pra falar que vale a pena ler qualquer livro dele com os olhos fechados, assim. Não, pode comprar e ler que é bom. Mas eu vou recomendar pra vocês alguns. O primeiro deles é o Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Ah, tem gente perguntando pra mim aqui se eu consigo dividir depois. Eu consigo, tá? Eu vou colocar lá no grupo do Telegram essa listinha. Vou dividir o mapinha mental que eu tô, na verdade, colando dele aqui com vocês por lá, tá? Então, esse é o primeiro. O segundo livro muito bom do Martin Fowler, um de refatoração, né? Aperfeiçoando o design de códigos já existentes. Esse livro também é muito bom. Agrega um valor muito alto quando você já tem uma aplicação rodando e precisa melhorar o design dele e evoluir estruturalmente o seu produto, o seu programa. É muito bom, tá? Tem um outro que já é mais antiguinho também. É de UML, essencial, né? Esse é um livro que, assim, se você quer aprender a desenhar dentro da UML, esse aqui é o livro. Ele é muito bom. Eu aprendi muito com ele e, assim, super recomendo, né? É que UML, hoje em dia, as pessoas quase não estão utilizando mais. Mas olha a pena, mesmo assim, pra um arquiteto, porque muitos diagramas no mercado, hoje em dia, às vezes, um diretor, um CTO, uma pessoa com mais tempo de experiência, vai desenhar fazendo uso de UML. E aí é legal, no mínimo, você conhecer, tá? E essa é uma literatura fantástica, assim, de repente você até se apaixone por UML, como eu também sou apaixonado, e comece a fazer diagramas usando UML, tá? Eu só mudei de UML pra outros padrões, né? Pra outras notações, né? Eu tive uma transição aí natural com notações. Eu comecei com UML e eu era fã, né? E sou ainda. Aí, quando eu fui arquiteto corporativo, eu precisei migrar pra ArchMate. Eu passei um bom tempo trabalhando como arquiteto corporativo. E aí, depois disso, eu comecei a... Eu migrei pro C4, que é uma notação bem mais simples, né? O último nível dele é o diagrama de classes. E, por fim, eu fui pro MDL, que, assim, é minha paixão hoje de desenho. Porque ele é muito simples, ele engaja facilmente as demais pessoas. Tem poucas regras ali entre os componentes. E você consegue detalhar, né? A gente tem conteúdo no nosso canal também falando de MDL. Você colocar estrutura de sequência e tudo mais. É uma notação que, ao mesmo tempo que é simples, é rica. Então, eu acabei curtindo bastante, tá? Não precisa explicar nada pra ninguém. Você mostra o diagrama, as pessoas basicamente já entendem, né? Bom, voltando aqui pras recomendações, né? O outro aqui é um livro do Martin Fowler também. Chama NoSQL Essential. É um livro que trata principalmente de conceitos relacionados à consistência de dados. E, olha, a maioria dos profissionais, até de arquitetura do mercado, procrastinam a camada de dados. Mas procrastinam feio, né? Deixa o RM fazer ali e faz de qualquer jeito. A maioria é tudo N, Varsher, Max. Banco que se dane, né? O banco se vira. E não é por aí, tá? O arquiteto, ele precisa ter carinho com o trabalho dele do começo ao final. É lá do front-end, é lá do desenvolvedor, é lá do usuário que vai colocar, que vai fazer o uso da aplicação até a camada de dados. É tudo, tá? Não adianta você só se preocupar com o e-mail ali, com, ah, vou colocar todos os padrões de projetos no core, né? Vou dar foco total no core. Não, não faça isso. Olha pro todo, tá? Eu acho que é um dos maiores segredos. Pensa em tudo. Poxa, quem vai ser o usuário que vai manipular a minha aplicação? Olha com carinho pra isso. Faz a aplicação, projeta pra ela, sob medida, né? Pensa no dono da empresa, no CTO, no CIO, como eles vão rentabilizar com aquele produto, né? Então, se você fizer isso com esse pensamento, com esse mindset, projetar pro propósito estratégico, funcional, que foi concebido, né? Que você tá se colocando dinheiro ali, você tem uma chance muito grande de ter sucesso. E essa é uma literatura que ajuda demais você a pensar em diversos tipos de consistência, tá? Em como você trabalhar fundamentalmente com o no CICO, né? É uma literatura realmente muito boa, recomendo demais, tá? Fora isso, né? A gente tem o material do Uncle Bob, que é fenomenal, os dois, tá? Tem o Clean Architecture e o Clean Coach. Na verdade, o Uncle Bob é outro que, assim, pode comprar o material dele, qualquer livro de olhos fechados, que é muito bom. Eu, pelo menos, não li nenhum livro dele que fosse assim, poxa, perdi tempo lendo. São ótimos, são ótimos, tá? Mas esses aqui são os dois mais famosos, né? Como o meu compromisso aqui com vocês, de dar dicas de coisas que vocês vão conseguir colocar em prática, tá? Então, Clean Architecture e Clean Code fazem uma diferença bem grande aí conhecer também, tá? E por fim, tá? Como o último ponto aqui das minhas principais recomendações, nós temos para microserviços, né? E tem o material gratuito. Você entrando lá em microservices.io, né? Tem todos os padrões. Microserviços é uma abordagem, né? Não é simplesmente, ah, microservices é um componente. Não, microserviços, orientação a microserviços é uma abordagem, é uma forma de você projetar a sua aplicação. E existem padrões para você aplicar dentro dessa abordagem, vários. Por exemplo, tem gente que não sabe que Service Registry é um patrão de microservices, mas é. E tá lá. Se você for lá, você vai ver que é um padrão, tá? Existem muitos outros. E gratuito, tá? No próprio portal lá de microservices.io. Se você quiser ler o livro também, é muito bom. Do Chris Richardson. Cara, figura fantástica. Já tive a oportunidade de conversar com ele. Fantástica mesmo, muito gente boa. E o livro deles, dele, né? É Microservices Patterns, né? Microservices Patterns. Só que ele usa Java, tá? Então, algumas pessoas... Eu não sou também, assim, tão fã de Java. Mas eu conheço um pouquinho e consegui acompanhar de boa o livro, tá? Esse livro dele também é muito bom. Bom, quer avançar um pouco mais, depois que você estudou isso aqui? Quer se aprofundar mais? Aí tem uma literatura mais pesada, um pouquinho. Que é o material da própria IASA, tá? Ele tem um livro, né? Que é gratuito também. Você consegue baixar da internet. Chamado Itaboc, tá? Eu também vou dividir depois com vocês, tá? Bonitinho lá no grupo do Telegram. O Itaboc tem tudo sobre a profissão segundo a IASA, né? Então tem várias coisas. É praticamente um guia do arquiteto. Ele fala o que é o arquiteto. Cada uma das responsabilidades que deveria ter. As capacidades e tudo mais. É muito bom, tá? E tem o material da Open Group. Que veio até um pouquinho antes da IASA. Eles têm ali a linha mais de arquitetura corporativa, tá? Então tem o Togaf. Eles também têm arquitetura convencional, tá? Mas é o foco maior para a arquitetura corporativa. E eu gosto bastante desse material. Tem o Togaf, tem o Archimate. O Archimate acho que não tem material gratuito. Você precisa comprar os livros. Mas o Togaf, se não me falha a memória, já tem. Não tinha antes. Mas se não me falha a memória, tem material também gratuito lá na Open Group. Tá bom? Pessoal, eu vou abrir aqui para dúvidas para vocês. Vou abrir aqui no grupo do Telegram, tá? Quem quiser participar comigo aqui. Basta dar um toque aqui e pedir para falar que eu habilito para vocês. Pode ser dúvidas do conteúdo de hoje ou pode ser também do conteúdo de ontem. Se você quiser participar, tirar algum tipo de dúvida. Dando prioridade para quem está aqui no grupo do Telegram. Tem só sete, hein? Não? Ninguém quer participar? Vanessa, consegue dar um toque para mim do que o pessoal está falando aí no YouTube? Que eu acabo... Não estou conseguindo acompanhar o YouTube. Estou acompanhando só pelo Telegram. Passa para mim aqui, por gentileza. Caso tenha... Não? Sem dúvidas? Ah, tem uma aqui. Para PHP ou C Sharp, por exemplo. Sobre o livro correto. Acho que eu não consegui entender bem a pergunta. Ah, tá. Acho que o ponto aqui é sobre até onde o arquiteto deveria ir em relação aos estudos e parar para deixar depois ali para o desenvolvedor. Assim, o conhecimento nunca é demais, tá? Conhecimento é sempre positivo. Só que eu tenho um ditado aí que não adianta nada você conhecer e colocar na gaveta, tá? Precisa o que você aprendeu colocar em prática. Senão é um conhecimento fraco. Você não teve experiência de campo de batalha ali para efetivamente sair do outro lado com uma bagagem realmente, né? Daquela experiência. Agora, o limite entre o que o desenvolvedor faz e o que o arquiteto faz é o seguinte. O desenvolvedor, ele também pode pensar em arquitetura, tá? Ninguém, claro. Todo mundo pode pensar em arquitetura. Só que o grande ponto é o desenvolvedor, ele precisa ter um foco maior em como ele constrói, como que ele vai organizar o código dele, né? Como estruturar aquilo da melhor forma possível, será que vai funcionar legal ou não, né? Então, o desenvolvedor, ele tem mais o viés de colocar mesmo, de codificar, de colocar a mão na massa ali para programar aquele padrão, por exemplo, de projetos, tá? A obrigação dele é fazer isso bem feito. Então, ele precisa estudar também esse tipo de material, é bom, né? Não é obrigatório, mas é bom que ele leia, né? Porque vai fazer uma diferença grande para ele como desenvolvedor. Agora, o arquiteto, não adianta nada ele estudar desse jeito, com o viés de puramente codificar aquele padrão. Ele precisa avaliar as vantagens daquele padrão, né? O contexto que aquele padrão se encaixa, né? E avaliar, casar isso com as variáveis arquiteturais que ele tem, se encaixa no projeto ou não, tá? A gente vai ver isso amanhã, a gente tem um conteúdo muito legal já antecipando, a gente vai falar sobre requisitos de arquitetura, tá? E você vai entender já, né? No conteúdo de amanhã, como essa dica que eu estou dando de entender prós e contras encaixa com os requisitos, né? Faz um match perfeito. E aí sim você consegue tomar uma decisão mais assertiva, você pondera, né? Faz isso de forma científica, coloca no papel ali, tal ponto, tal ponto, tal ponto, positivo, tal ponto negativo, soma, vale a pena ou não vale a pena, tá bom? Agora nós temos um bate-papo com uma convidada nossa, na verdade ela participa do nosso programa por aqui também, eu já respondo aqui a outra pergunta, tá? Só pra gente não perder aqui o racional, no finalzinho pode postar as perguntas aqui que eu entro depois no detalhe e respondo pra vocês, tá? Então, convidando aqui a senhorita Sara, ela hoje trabalha aqui com a gente na ARC, né? E ela também participa do nosso programa. Então, eu queria trazer um pouquinho do conhecimento dela sobre grupo de estudos, ela vai falar com a gente. Deixa eu só colocá-la aqui, só um minutinho. Legal, bora lá então. Vamos falar um pouquinho sobre grupo de estudos, senhorita Sara. O que que você, principalmente na jornada como arquiteta, né? Pra conseguir aí entrar na área, começar a trabalhar com arquitetura, estudou, precisou estudar, o que que você julga que foi mais importante, né? E por que que você julga que foi importante? Olha, fala alguma coisa assim que seja mais importante do que outra, é bem complicado. Tudo é importante, né? Mas, eu acredito que sim, né? Além de, obviamente, os padrões, né? Muitos padrões a gente tem, porque cada situação é diferente uma da outra, acho que uma coisa muito importante é a base, né? Aquela visão de um todo. E por que isso? Porque, se quando não tem a base, até mesmo, foi um dos erros que eu cometi, né? Tentar tomar decisões sem ter a base realmente sólida, isso não deu muito certo. Então, eu acredito que quando a gente tá indo pra essa área de arquitetura, focar no começo, focar bastante na base, ter certeza que realmente entendeu o que que é arquitetura em si, o coração do que é arquitetura, o que pra que realmente serve a arquitetura, é muito importante. Porque se não tiver essa visão, vai tomar decisões que vai dar errado. Tem que ter esse, assim, no coração, assim, o que é arquitetura. Legal, boa. E aí, olhando pra um contexto de estudo, né? Em geral, você acredita que estudar em grupo faz diferença? Você acha que é melhor estudar em grupo, em grupo de estudos, por exemplo? Ou você acha que é melhor você pegar ali um livro sozinha e ler? O que você prefere em relação a estudo? Olha, grupo é muito bom. Traz muitas vantagens. Mas eu acredito que sempre depende, né? Na verdade, pessoalmente, pra mim, eu gosto dos dois. Mas eu gosto de começar, ter uma visão, ter uma análise. Primeiro, sozinha. Só que depois eu preciso, é uma necessidade pessoal. Eu preciso encontrar grupos de pessoas pra conversar sobre aquilo, pra ouvir opiniões, pra expandir a mente sobre aquele assunto. Eu até me coço, assim, por dentro, quando não tenho alguém pra conversar sobre aquilo. Então, eu acho que os dois. Cada um tem uma maneira de aprender, né? E isso é muito interessante, que sempre tem que ser respeitado. Mas um grupo, pessoas com quem falar daquilo, visões diferentes, vivência diferente sobre aquele mesmo assunto, eu acredito, evidentemente, que traz muitas coisas boas. Ajuda a gente a ter uma visão muito maior do que simplesmente sozinho, né? Por isso que a gente vive em sociedade. Legal. E essa experiência de estudar em grupo, né? Que você participa lá também de um grupo de estudos com a gente. Como que ela tem sido pra você, que você tem notado, assim, de diferença, por exemplo, em, sei lá, talvez alguém que participe trazendo experiência real de mercado, que a gente vê bastante isso, né? Em grupo de estudos. Que também em grupo de estudos, né? Se você junta... Tem dois tipos, né? Tem um que você pega ali pessoas que não sabem nada, né? Que vão aprender juntas, em conjunto, né? E se organizam ali pra começar estudos. Eu já participei de grupos assim. E eu acho que a grande dor de participar de grupos desse jeito é o engajamento de todo mundo, né? As pessoas faltam, acabam não trazendo os resumos. Mas, assim, e também o problema que acaba sendo algo que... Ninguém tem experiência, né? E ninguém traz alguma coisa de mercado ali pra agregar valor, né? E, no nosso caso ali, quando a gente tá fazendo os nossos grupos, né? Sempre tem alguém ali que conhece alguma coisa, né? O Pisani que fala pra caramba ali, fica falando de experiências e tal. Isso aí, você acredita que trouxe algum tipo de valor agregado pra esses seus estudos também? O que você fala em relação a isso? Sim, trouxe valor demais. Justamente, esse era o ponto que eu ia trazer aqui. A pessoa que realmente tá ali no mercado, ela traz essa experiência, ela já passou por situações que eu ainda não passei, eu passei por situações que ela ainda não passou. Então, ter uma visão de como foi pra outra pessoa, mesmo que cada situação é diferente, cada requisito é diferente, cada problema pra resolver é diferente, dá uma visão, mesmo que seja diferente, do que fazer, o que não fazer. Bom, se não deu certo pro fulano, ok, meu requisito é diferente, mas deixa eu lembrar o porquê que não deu certo, tá? Por isso, por isso, pra aquilo. Será que não vai dar certo por esse mesmo motivo? É diferente de simplesmente pegar tecnologia e estudar, saber o que ela faz. Tem a experiência da pessoa que usou, que implementou e se deu certo ou se não. Então, ter esse estudo com pessoas que são na área, que tá aplicando todo dia e também poder compartilhar com elas o que eu estou aplicando todo dia faz muita, muita, muita diferença mesmo. e muito considero. Legal, bacana. Bom, acho que pra gente fechar esse bate-papo sobre grupo de estudos e sobre a diferença entre estudar em grupo ou estudar sozinho, né? Você tem alguma dica que você poderia dividir aí com a gente como uma exímia estudante, né? Pessoa que estuda pra caramba. Acho que eu conheço poucas pessoas, acabei não falando isso da senhorita Sara aqui, é uma das pessoas que eu conheço que mais estuda. É impressionante a garra que ela tem pra estudar, pra querer colocar em prática, né? E é engraçado que ela até me corrige às vezes, né? Ela trabalha com a gente aqui na ARC, como eu falei, né? Muitas vezes ela me corrige. Ela fala, pô, Pisani, aqui a gente... Faltou a gente pensar em tal padrão. Eu falo, poxa, é verdade. Então, ela é muito estudiosa, é uma pessoa que, enfim... Queria ouvir um pouquinho de você, Sara, sobre dicas que você pode dar aí, né? Com essa garra toda que você tem aí, essa sede por aprender arquitetura e aplicar o que você aprende. O que você tem aí pra dividir com o restante dos alunos que aqui estão? Bom, eu acho que o mais importante é não desistir, porque não é fácil. Falar, é fácil aprender, sentar e ler, você aprende, não é. É mentira. Quem fala que é fácil, tá iludindo. Acho que o mais importante é não desistir, porque o tempo vai passar de qualquer forma. É sempre isso que eu penso. O tempo vai passar de qualquer forma. Daqui a um mês, como que eu quero estar? Eu quero estar nesse mesmo lugar que eu tô agora? Não, não quero. Então, o que eu preciso fazer? Isso, isso é o quê? É difícil? É. Mas eu tô fazendo aqui, mas vai fazer. Então, vamos fazer. Outra coisa também que... Eu tô tentando me melhorar cada vez mais, mas às vezes ainda acontece, que é o seguinte, atropelar assunto. Eu faço isso demais. E atrapalha muito quando você não pega uma linha pra realmente seguir e respeitar essa linha. não pegar e já querer ir pra alguma coisa mais avançada antes de abranger todos os aspectos da teoria, por exemplo, né? Mesmo, por exemplo, padrões. Não adianta você querer implementar em algum lugar pra tentar resolver alguma dor, porque você viu que ali, no lugar tal, funcionou? Se você não entendeu direitinho, como é que ela funciona? Em que casos ela realmente é indicada? E algumas coisas, assim, eu dou essa dica, né? Não atropelhe, pegue uma linha e se agarra a ela, não desista dela, porque senão vai vir uma bola de neve, você se perde e essa bola de neve te desanima, porque você tem essa sensação de que não tá evoluindo, porque você não tá subindo uma escadinha pra aprender. Você tá fazendo um zizag, um bolo ali, e aí dá essa sensação de que não tá evoluindo, porque você não está conseguindo seguir essa linha. Então, essa é, acho que é as duas principais. É, vai um pouquinho de encontro com o que a gente falou no começo, né? De começar a estudar e ir até o final, né? Senão, se você para no meio, acaba acontecendo exatamente isso que você falou mesmo, você vai se perdendo em relação à linha que você estava estudando, né? Bom, Sara, bacana, obrigado pela sua participação, obrigado mesmo. A Sara, ela conquistou aqui uma oportunidade com a gente exatamente por essa capacidade de estudo dela, né? Ela é uma pessoa, como eu falei, muito esforçada, e a gente notou esse esforço dela, né? A capacidade dela de aprender rápido, de... Enfim, foi isso que trouxe ela aqui pra arte. Tá? Então, gratidão, Sara, pela participação. Eu que agradeço, Bisane. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, bom, então pra gente fechar, deixa eu dividir aqui, pegar mais algumas dúvidas de vocês que tinha faltado aqui pra responder rapidinho. É, o pessoal tá dando feedback que o som ficou baixo no YouTube. Pessoal, peço desculpas, tá? E a gente vai depois editar esse conteúdo com o som um pouquinho melhor, tá? Eu já vou publicar logo na sequência aqui da live pra vocês. Mais algumas perguntinhas aqui, rapidinho, pra gente fechar. Do Lincoln aqui, sou o Product Owner, e vejo que cada vez mais temos que entender de arquitetura pra pensar melhor nas soluções junto ao time de engenharia. Olha, é verdade, né? Eu acho que arquitetura, assim, cada vez mais é importante porque a arquitetura é estrutural, né? E as empresas, elas erraram muito, muito com arquitetura mediana, assim, com MVPs. Vamos colocar rápido o produto, né? Em produção e sem se preocupar com estrutura, né? E, de fato, quando a gente não se preocupa com estrutura, o que acaba acontecendo é que a gente constrói prédios, casas ali que podem cair, né? Que não vão suportar o propósito dela original. Era pra suportar ali, sei lá, 50 pessoas dentro da casa? Não suporta, né? Então, assim, é importante, sim, conhecer de arquitetura, mas da forma correta também, né? Conhecer arquitetura simplesmente pensando só na estrutura da aplicação, sem esse link que a gente falou, né? Só boas práticas de programação. Legal, é bom, é importante. Mas se você não faz esse link com as necessidades do negócio, qual é o valor agregado, né? Pra que eu tenho arquiteto? Então, eu coloco qualquer pessoa que leu bastante livros ali, ou conhece bastante, que leu o livro, seguiu a receitinha de bolo, coloca. Então, não existe uma bala de prata, tá? Nesse mercado não existe bala de prata, não tem uma arquitetura perfeita. Senão, o papel não estava evoluindo tanto, crescendo tanto, aumentando tanto a relevância. É exatamente por essa capacidade, tá? Dos arquitetos de pensarem em fazer as coisas se encaixarem, tá bom? Então, todo tipo de papel pode aprender arquitetura. Eu sou suspeito pra falar, mas eu, principalmente pra quem quer trilhar ali a carreira Y, né? O lado técnico. A arquitetura é um caminho fantástico. Você vai conseguir chegar a CTO, né? A CIO aí. Eu já consegui endereçar pra algumas pessoas algumas vagas. Eu não sei se passaram exatamente ou não. Mas eu acabei passando pra algumas pessoas ali. Algumas vagas que chegaram pra mim, eu indiquei a outras pessoas ali pra participarem exatamente por estarem nesse nível, né? Nível 3 ali, né? Que a gente chama dentro da senioridade de arquitetura, tá? A gente tem uma forma de medir por aqui na ARC, né? Arquitetura, na verdade, nível 4, né? O primeiro é quando você ainda não tem experiência como arquiteto. O segundo é quando você já... É a primeira experiência sua, né? Você faz metade do tempo ali trabalho de arquitetura, Outra metade do tempo você faz outras coisas, né? Como desenvolver, por exemplo. E a gente tem o terceiro nível, né? Que trabalha full-time com arquitetura. O tempo todo ali 100% reconhecido, levanta RAs e tudo mais. E tem o quarto nível que é ali líder, né? De times de arquitetura. Então essas vagas de CIO, CTO, quem chega nesse nível consegue se candidatar, tá? Tem fortes chances, inclusive, de passar. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Do Tiago Carneiro. Eu tenho visão de que praticamente todas as arquiteturas, no final das contas, como que é? Tudo é um MVC, porém mais floreado. Legal o ponto. Faz sentido a minha colocação, estou confundindo as bolas. Olha, vamos lá. Boa pergunta. Existem padrões de arquitetura e padrões de projeto, tá? O MVC, por exemplo, ele é um padrão de arquitetura, né? E existem vários padrões de arquitetura, que são diferentes. Legal? Tem, assim, no MVC, né? A gente tem três responsabilidades bem distintas. E o MVC, ele não necessariamente, principalmente hoje em dia, né? É aplicado só ao front-end. Muitas vezes a gente pode aplicar ele para back também. E aí tem pessoas que confundem com frameworks, tipo Aspenet MVC e tal. Esses frameworks, eles implementam o MVC. O MVC não são eles. Então, o padrão arquitetural é uma coisa e o padrão de projeto é outra coisa, né? Então, assim, para a arquitetura, existem muitos padrões diferentes. Muitos. Por exemplo, o próprio DDD, ele traz um padrão arquitetural com ele, né? Ele indica para você trabalhar, né? Tem a camada de domínios. Que responsabilidade tem nessa camada? É aí que mora um padrão arquitetural, né? Eu tenho a camada de domínios. Responsabilidade de relação entre os domínios, regra de negócio. Fica tudo ali na camada de domínios. Eu não tenho código técnico ali dentro. Eu só tenho código funcional, né? Aí eu tenho a camada de infraestrutura. Ali eu tenho a parte de conexão com banco, conexão com cash, com filas. Então, é uma outra camada, né? E por aí vai. Tem a camada de aplicação, né? Tem a camada de serviços e tudo mais. Isso no DDD. A gente fala de MVC, a gente tem três camadas, né? Tem o MVVM também, que também são três camadas. Mas é diferente. Cabe aí em conteúdo para a gente explicar no detalhe a diferença desses padrões arquiteturais. Eu vou tomar nota aqui, inclusive, e vou puxar para a gente trazer para o canal, tá bom? Mas são diferentes. São diferentes. Cada um tem um propósito diferente, tá? Tem prós e contras e tudo mais. E vale, sim, a pena você entrar no detalhe antes de aplicar, né? Não vai aplicar sem conhecer os prós e os contras, tá? Entender profundamente mesmo. Afinal de contas, senão todo mundo podia trabalhar com o MVC e acabou. Né? Mas não é isso que acontece. Beleza? O que é isso? Por nada, Thiago. Pessoal, então estamos encerrando o nosso conteúdo por hoje. Deixem lá na página aqui, na página nossa do evento, né? Da Jornada Arca Expert. Poste lá os seus comentários, tá? Vai ser bem legal responder a todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Foi top demais. Super abraço. Tchau. 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 Obrigado.